Muita igreja, com a paz do Senhor Jesus! Amém! Glória a Deus! Estou feliz! Desde já eu quero agradecer o convite, eu quero Deus abençoe. Pra mim é uma honra estar aqui pela primeira vez, nunca vim, mas eu agradeço a Deus que o Senhor preparou o dia de hoje pra estar aqui. E pra mim eu estou muito feliz. Eu quero convidar a igreja pra adorar o Senhor comigo, esse hino que eu vou louvar, mas é uma oração ao Espírito Santo de Deus, ao nosso amigo, ao nosso Consolador. E ele clama, que eu ensino a clamar com paz do Espírito Santo de Deus, porque é o que nós precisamos todos os dias, né? Então eu quero convidar você a louvar comigo. Se você não souber, você pode adorar o nome de Jesus, porque Ele está aqui. Amém? Vamos adorar o nome dEle. Pode soltar o playback. Glória a Deus. O número 3 do primeiro CD é o que eu quis falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Santo Senhor. Glória. Glória a Deus. Obrigado.